Bem pessoal, eu já apresentei num vídeo anterior um fubá suado. O que eu fiz foi uma xícara e meia de fubá que eu hidratei com 3 quartos de água, tá? E aí esperei ele hidratar e agora tô colocando na panela com 4 colheres de sopa de azeite. Vou misturando ele, vou tentar desfazer essas bolinhas do fubá e vou deixar cozinhar em fogo baixo. Finalizado o nosso protagonista, né? Agora nós vamos partir para o outro processo. Vou deixar ele aqui, vou tirar do fogo, né? Vou trocar a panela. Bem pessoal, agora eu vou colocar em torno de 3 colheres de sopa de manteiga de garrafa, tá? É necessário uma gordurinha boa aí. Vou colocar agora 4 colheres de sopa de bacon e quase que uma linguiça calabresa inteira. Vocês podem colocar inteira, tá? Fica a gosto de vocês. Quanto mais sabor, melhor, né gente? Vou esperar essa gordura soltar todinha, né? Não vou deixar esturricar e já volto mostrando para vocês. Deixei esse sozinho para vocês verem, né? Agora eu vou colocar minha pimenta dedo de moça, uma cebola pequena picada e vou refogar aí com essa gordurinha maravilhosa, gente. Ó, já tá do jeitinho que eu quero, bem saborosa. Vou colocar agora uma colher de chá de páprica defumada. Vocês fiquem à vontade, tá? Podem pôr páprica picante, até colorau se for o caso. Agora eu vou colocar 2 dentes de alho picados, tá? Vou incorporar nessa mistura, para já já nós acrescentarmos a nossa couve bem picadinha. Aqui eu tenho em torno de 4 folhas de couve picadas. Eu já compro ela picada e eu piquei mais um pouco para ela ficar bem soltinha, gente. Essa farofa de fubá suado vai ficar maravilhosa e rica em sabor. Agora vou incorporar todos esses ingredientes para adicionar o nosso fubá suado, ok? Gente, agora é a hora. Olha que delícia desse fubá suado, gente. Vai virar uma farofa ou não, né? Vai virar um fubá suado maravilhoso, rico em sabor. Agora é só misturar todos os ingredientes e partir para o abraço, gente. Eu sinto essa cara maravilhinda, né, gente? Mas preciso provar para vocês. Essa farofa foi muito gostosa de fazer, muito saborosa. Eu fiz um vídeo de fubá suado e resolvi utilizar esse fubá suado para fazer essa farofa. Que nada mais é também do que um fubá suado bem mineirinho, gente. Espero que vocês gostem. Se gostarem, me esqueçam daquele joinha. E se não forem inscritos, se inscrevam. Ative o sininho para receber notificações de novas receitas. Gente, como eu, eu simplesmente sou apaixonada por comida mineira. Os sabores são incríveis, maravilhosos. Tem gosto de comida caseira, comida de casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. Tchau, pessoal.